Eu entrei na temporada de 2021, talvez vivendo o meu melhor momento. Terminei o ano de 2020 vencendo a Copa do Mundo, virei o ano como o número um do ranking mundial e acho que eu alcancei o que eu sempre almejei, o topo da pirâmide. E eu entrei no ano de 2021 passando por algumas dificuldades. A equipe a qual eu defendo foi a parte crucial para eu chegar até esse ponto. Nunca teve um atleta número um antes do ranking mundial, então foi uma nova experiência para todos os envolvidos. E eu necessito muito da minha liberdade para fazer as coisas bem. Eu preciso muito sentir que as pessoas à minha volta confiam no que eu estou fazendo. E acho que nesse ano foi um grande desafio para mim conseguir me alinhar com o meu time, que sempre funcionou super bem e que são novas situações e novos desafios. E às vezes isso pesa e pesou num momento bastante complicado para mim. O fato é que eu cheguei para a primeira etapa da Copa do Mundo em Almeida, na Alemanha, sabendo que eu não tinha as mesmas condições que eu tinha no final de 2020. E eu sabia que, enfim, isso era uma situação que eu ia estar perdendo, que eu não apresentaria o mesmo nível de performance. Então o meu primeiro grande objetivo foi otimizar o máximo que eu tinha. Esse ano o time foi completamente diferente, dois jovens, Alain Hatterley, do South Africa e Simon Andreessen, do Denmark. E, na minha opinião, o tempo é que faz tempo para construir, para gerar a equipe para ser uma equipe de performance e ganhante. Isso não só acontece. Nós tínhamos um novo staff de apoio, nós tínhamos novos, nós tínhamos um novo líderes. E, falando com o time da equipe, como o time da equipe, nós tínhamos tempo para nos juntar. Nós tínhamos tempo para nos juntar. Mas, cada vez que eu tive que pôr, eu não tinha o poder. Mas, eu estava bom. Muito bom. Vou ir novamente, no final. O time da equipe foi muito ruim. Eu lembro que o single track não foi muito ruim. A equipe foi tão ruim. Eu não tive as escoções, mas você, tipo, o oito, oito, oito. Música A primeira etapa da Copa do Mundo, acho que eu fiz uma excelente prova. Eu terminei na quarta colocação no short track, o que foi um resultado ok. E eu fiz a décima colocação no cross-calde antropolímpico, que foi o meu melhor resultado historicamente em Albstar, que é uma pista que realmente vai contra as minhas características naturais. Então foi um começo ok para mim. Eu não vou dizer que achei que foi bom, que foi ótimo, que eu não gostaria que fosse melhor, mas foi bom. E eu senti que eu otimizei as duas provas, eu realmente entreguei o que eu podia entregar naquele momento. E isso me deu uma leve ponta de ânimo para a sequência da temporada. Música Eu não sei se eu vou chegar lá no sábado, talvez eu vou, então vamos ver. Obrigado. 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 Porque se eu avaliar tudo que eu passei no ano de 2020 e no ano de 2021, nos bastidores da minha carreira, eu cheguei ao ponto de duvidar muito se um dia eu voltaria a vencer um evento de Copa do Mundo. Se eu voltaria a cruzar uma linha de chegada em primeiro e pudesse levantar meus braços e dar um grito e comemorar. E senti isso de novo, foi bom demais, cara. Foi muito, muito bom. Música 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 Fiz um short track exatamente como... Eu não almejava fazer de forma segura, de forma limpa, foi perfeito o que eu fiz. Eu terminei na segunda colocação, consegui ser econômico no final de prova. Fiz a prova que foi a ideal pensando no que era o meu objetivo maior. Fiz um solido, não pegou o vinho, não me peguei hoje. Então, acho que é um positivo, sabe? Fiz foi bem forte no final. Acho que ele risco tudo para o vinho hoje. E, sim, é isso. Eu rodei para um solido e eu estava no barro para o vinho. Então, feliz, estou ansioso para o vinho. Música No domingo eu larguei, cara, com o objetivo, com a meta clara de que eu ia fazer tudo na corrida para vencer. E, desde a primeira volta, eu comecei a identificar quem eram os reais concorrentes, quem eram os caras mais fortes. A partir da segunda, terceira volta, eu comecei a trabalhar esses caras. Quando nós estávamos prestes a abrir a última volta, eu senti que meu pneu dianteiro tinha perdido pressão e acabei sofrendo uma queda numa curva. Uma queda boba. Perdi o contato de um grupo de seis atletas. Acho que é a pior situação que um atleta pode ter. Errar as vésperas do momento decisivo da corrida, porque é onde a sua cabeça quer jogar a toalha na hora. Pô, eu fiz, cara, tudo certo. Eu fiz absolutamente a prova sem erros. E escapou, assim, de repente. Continuei na prova. Continuei frio, consciente, lúcido. Fui tirando o gap aos poucos. Quando eu rasguei o pneu, tão próximo da linha de chegada e na situação que eu precisava estar, é aquele choque de realidade que o esporte te dá e um lembrete de que não depende só de você. Essa era a última temporada do FUNIC, né? Então, um cara que fez parte da história do time, um cara que faz parte da minha história como atleta, um grande parceiro e um grande amigo também. Chegamos para essa fase final da temporada, onde eu tinha o objetivo de voltar a performar bem nesses grandes eventos e que a gente ainda competiria um grande evento juntos, né? A Cape Epic, onde nós temos uma história de anos e anos. E ele acabou sofrendo um acidente num treinamento às vésperas do Campeonato Mundial. Fraturou a mão, fraturou o cotovelo. E ali foi o fim da temporada dele, fim da carreira dele também. Me machucou, assim, ver o cara terminar uma carreira dessa forma. E quando eu fui para a Snowshoe, ele foi para a prova também. Foi a nossa última viagem juntos, como time. E foi uma das provas que eu mais desejei ganhar por mim e por alguém. Essa eu queria muito ganhar por ele. E acho que a grande lição que eu aprendi com ele é que mesmo nos dias que as coisas davam errado, ele não ficava feliz. Mas, cara, ele aceitava o momento difícil e botava um sorriso no rosto e ainda fazia questão de botar um sorriso no rosto das pessoas à volta dele, cara. Não é fácil de ganhar. Nós tivemos próximos batalos com Scott, com KMC, com BMC no passado. E eu acredito que todos gostam de ganhar isso até que eles conseguem. Para ganhar isso, você precisa ter os jogadores no rosto. Os atletes desafiados, os atletes desafiados, os atletes desafiados desafiados. E eu acho que como um grupo, nós estamos lutando como um grupo agora. Os atletas estão realmente trabalhando bem juntos. E nós somos o melhor time do mundo. Eu sempre digo para os garotos, nós tentamos ganhar em torno, mas não sempre ganhamos. Mas temos um go. E é sobre inspirar as pessoas a rodar de bicicletas. É mais do que ganhar em torno de bicicletas. E eu acho que as pessoas sentem a energia de uma maneira de fazer isso.